E abrisse ela comigo em Efésios 6, Efésios 6, Efésios 6, 10, nós vamos ler e depois nós vamos voltar e vamos ler de novo e vamos voltar e vamos ler de novo, amém? Eu acredito que o que eu vou ministrar nessa noite talvez não seja nenhuma novidade para alguns, talvez não seja nenhuma novidade para você que já está há muito tempo na igreja, mas eu creio que Deus tem algo para revelar de novo através dessa palavra, amém? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poder para aqueles que creem e nós nós cremos que Deus tem pão fresco todos os dias para nós, nós cremos nessa palavra e Efésios 6, 10 fala assim ó, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, diga poder Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus, diga toda, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, amém? existe uma palavra que nos chama a atenção aqui no começo, que é fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder esse é um tempo que nós vivemos, aonde o poder ele tem sido algo, uma fonte de desejo de homens e de mulheres a sede pelo sobrenatural, pelo espiritual, já vem desde que o homem nasce nós temos o desejo e uma sede por querer saber se existe vida depois dessa vida nós queremos saber quem nos fez, da onde nós viemos e quando somos crianças talvez a gente nem leve em conta tudo isso mas quando a gente vai crescendo, chega uma fase na nossa vida que a gente começa a assistir os filmes de terror, sim ou não? e você começa a ver aquele negócio assombrado, aquele negócio de walking dead ou sei lá, um fantasma e você começa a ver um ET, e você começa a imaginar se realmente existem os ETs na adolescência você começa a imaginar, meu Deus, o que é que traz esse pavor? quantas crianças desde pequenininhos quando vão dormir começam a sentir medo? que começam a sentir algo nos seus quartos ali que assombra a sua alma, assombra a sua mente algo que é espiritual então desde pequenos nós sabemos que somos naturais mas também é uma sede dentro de nós pelo espiritual e como filhos de Deus nós entendemos que Deus é detentor Ele tem toda a honra, toda a força, toda a majestade e Ele tem todo o poder, e essa palavra é muito poderosa poder é muito poderosa porque a palavra de Deus nos garante que Ele nos veste também com o mesmo poder Deus entrega em nossas mãos também o poder para que a gente possa vencer as ciladas de Satanás no dia mau quantos aqui fizeram o seminário de cura interior? o seminário de cura interior é engraçado que no momento em quando começa ali a libertação fala sério que ainda não dá vontade de fechar só um olho e ficar com o outro aberto quem nunca ficou com aquela curiosidade assim de saber meu Deus, o que está acontecendo? aí alguém no seu lado começa a ser liberto e gritar, gritar, gritar fala sério, e a Neuza fala irmãos, fiquem com os olhos fechados irmãos fala sério que teu olho não começa a tremer assim ó eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o que está acontecendo Deus me mostra, eu sei lá, Deus me dá um toque eu quero sentir alguma coisa de sobrenatural quantos quando entraram na igreja a primeira vez na hora do louvor sentiram um toque sobrenatural? sim ou não? quantos talvez? 10, 15 anos convertidos? 20, 30, 40? e chegou um dia em que você sentiu algo da presença de Deus comprovou que o poder de Deus é real diga, ele é real ele é real e ele pode ser palpável você sabia disso? ele é real e ele pode ser tocado mas a gente precisa entender uma coisa que pra que a gente possa tocar vocês estão no celular aí anotando ou vocês estão olhando as mensagens do mundo atual? desliga o celular, amém? esqueci de botar lá no telão mas é engraçado que a gente tem uma sede pelo espiritual a gente tem uma sede pelo poder de Deus e aí alguém fala pra você que o poder de Deus é algo palpável que você pode tocar que a presença de Deus é algo que você pode tocar e aí você fala, mas como assim? não é pela fé? o poder de Deus não é algo invisível? mas a palavra ela nos garante é visível, mas ela é real o poder de Deus é real mas pra que a gente possa tocar, sentir e ver nós precisamos fechar os nossos olhos naturais olha que louco e a palavra de Deus fala que nós abrimos os nossos olhos espirituais isso é uma loucura maior ainda porque muitas pessoas lá fora já entenderam que sim, existe um mundo espiritual e muitas vezes nós que cremos em Deus que cremos em Jesus que crescemos dentro do cristianismo nós não entendemos ficamos com medo de macumba na esquina porque é algo que você vê ali mas não entendemos que no reino de Deus quando os nossos olhos naturais se fecham o poder de Deus é palpável quando você fecha os olhos naturais feche seus olhos feche seus olhos eu estou falando sério tem alguém aqui que não está pensando em nada é impossível você não pensar em nada pelo menos você está pensando assim meu Deus, que horas que vai acabar? meu Deus do céu, achei que era o pastor bigarde alguma coisa você está pensando pode abrir seus olhos essa linha dos seus pensamentos é aí que mora o mundo espiritual por isso que eu te falo que ele é palpável ele é real o poder de Deus a gente pode ver a gente pode sentir mas com os nossos olhos espirituais quando nós nos convertemos a Cristo Jesus entregamos a nossa vida a Cristo Jesus começa um novo ciclo na nossa vida nós nascemos de novo já ouviram falar sobre essa palavra eu já trouxe essa palavra aqui o que é necessário para que eu possa ser revestida dessa armadura de Deus e o que é necessário para que eu possa receber o poder de Deus na minha vida o que é necessário? nascer de novo mas como nascer de novo? naquela época em que Jesus explicou isso era uma época em que as pessoas conheciam a Deus era uma época em que não existia internet não existia distrações sabe qual era a distração da época? eles irem para uma praça e ficarem ali discutindo filosofia e tantas coisas e da onde veio para onde vai as pessoas eram inteligentes naquela época muito mais do que agora e não adianta você dar risada porque é real quem aqui tem filhos? quantos livros os seus filhos já leram? talvez você fale assim glória a Deus para quem levantou a mão e falou 5, 6, 10 1 eu vou falar real que até talvez os 25 30 anos sei lá eu não tinha lido nunca nenhum livro inteiro eu começava e não terminava não tinha lido porque essa não é a nossa cultura mas a cultura naquela época era uma cultura de pessoas inteligentes eles buscavam a saber e aí de repente chega o Cristo, o Messias e começa a falar que as pessoas têm que nascer de novo era algo que eles não podiam entender como assim nascer de novo? e esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito é ser revestido de um novo poder e é aí depois que nós nascemos de novo que o poder de Deus se torna palpável nas nossas vidas quando a gente vem para uma torre de oração nós temos uma torre de oração aqui esse é o momento em que nós podemos tocar a glória de Deus é o momento em que nós sentamos ou se você dorme você fica andando e não posso te julgar e nem me julgar porque cada um sente a Deus e vê a Deus de uma forma cada um tem o seu mapa de vida sua história mas quando nós sentamos aqui no momento de adoração e fechamos os nossos olhos nós conseguimos ver e enxergar e tocar eu não sei quantos conseguem se projetar na sua mente fazendo coisas que são impossíveis com os nossos olhos reais você consegue entender isso? quando nós fechamos os nossos olhos naturais nós conseguimos enxergar o que é espiritual nas nossas vidas nós conseguimos enxergar algo que os nossos olhos naturais não fazem e ali nós estamos tocando algo no mundo espiritual ali está sendo ativado coisas no mundo espiritual vocês estão entendendo o que eu estou falando? quando fechamos os nossos olhos naturais então esse poder de Deus ele é real nas nossas vidas o poder de Deus ele é real nas nossas vidas e a televisão a mídia ela fala todos os dias de pessoas que tem super poderes sim ou não? quem aqui já ouviu falar de algum super herói? nem que seja o Boris daquela época lá em que tinha nem eu sei quem é o Boris só falo porque eu sei que tem gente aqui que tem mais de 50 anos Power Rangers vamos puxar mais pra cá mas eles eram pessoas ali que tinham o que? poder e eu e você como filhos de Deus nós temos poder diga poder é como se o homem natural fosse o Clark Kent e o homem espiritual fosse o super homem quando nós nos revestimos da armadura de Deus nós começamos a ter poder você crê nisso? talvez isso seja complicado você entender com os teus olhos naturais mas se você fechar os seus olhos naturais e abrir os seus olhos da fé você vai ver que isso é muito mais real do que eu e você que é algo palpável e só existe uma fonte de poder quantas pessoas procuraram procuraram ou até hoje ainda procuram poder em tantas coisas procuram satisfazer a sede do mundo espiritual em tantas coisas em tantos lugares mas eu quero te falar algo nessa noite só existe uma fonte de poder e lá em Jeremias 10 o versículo 6 eu vou ler alguns versículos você pode acompanhar na tela Jeremias 10 no 6 não há absolutamente ninguém comparável a ti ó Senhor tu és grande e grande é o poder do teu nome lá no 10 mas o Senhor é o Deus verdadeiro ele é o Deus vivo e o Rei eterno no 12 mas foi Deus quem fez a terra com o céu vocês estão acompanhando na tela? foi Deus quem fez a terra com o seu poder ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento ao som do seu trovão as águas no céu rugem e formam as nuvens desde o confins da terra ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento Deus o fundador dessa terra desse mundo o Deus o qual eu e você conhecemos adoramos e é o qual essa igreja professa a fé o Deus verdadeiro é dele todo o poder o poder que você pode ter conhecido fora que muitos falam de bruxaria de tantas outras coisas talvez para você isso nem seja real se a gente falar hoje em bruxaria sei lá para minha avó que eu nem tenho mais avó mas se eu tivesse você falar para sua avó melhor né que eu não tenho mais avó sabe o que a sua avó vai falar é bobagem imagina que existem as coisas não existe não isso é bobagem mas eu posso te falar uma coisa não é bobagem sabe por quê porque o diabo ele tenta imitar tudo aquilo que Deus faz sabe onde estava Satanás no começo lá antes da fundação da terra era ele que regia a adoração nos céus então significa que ele conhecia todo o poder de Deus ele conhecia Deus não só de ouvir falar ele conhecia Deus face a face então ele é o maior e o grande imitador do poder de Deus mas aí é engraçado que eu e você crescemos e nós temos medo do filme de terror não é não adianta falar que não é porque é tem medo do filme de terror mas não consegue acreditar que Deus pode derramar o poder na sua vida e a sua palavra pode ter poder você consegue entender isso? sim ou não? nós conseguimos acreditar que existe uma força do mal mas muitas vezes não acreditamos que o nosso Deus que é poderoso nos reveste também para uma guerra e coloca em nossa boca e sobre nós poder e autoridade deixa eu explicar algo bem rápido e bem simples para a gente entender um pouquinho sobre o reino de Deus traz para mim esse quadrinho vamos tentar colocar aqui para que todo mundo consiga enxergar eu acho que tem que virar para aquela câmera livre vocês conseguem enxergar aqui? sim, né? eu tenho certeza que você vai sair desse culto você não vai lembrar de nada mais do que eu falei mas desse quadro você vai lembrar é isso que acontece com a gente vai para qualquer assiste qualquer coisa na internet se alguém usa algo diferente você lembra daquilo você não lembra do resto há um ciclo nas nossas vidas e o primeiro ciclo que nós vivemos isso aqui eu quero que você entenda o ciclo do reino de Deus não tem a ver com quanto tempo de igreja a gente tem esse ciclo do que eu vou falar aqui não tem a ver com quantos anos você tem se você tem 10 anos de idade ou se você tem 85 anos esse ciclo não tem a ver com a nossa idade cronológica mas tem a ver com a nossa idade de nascermos de novo no poder de Deus tem a ver da gente nascer de novo de uma decisão de aceitar Cristo Jesus estão compreendendo isso? primeiro ciclo na nossa vida então tá? que é assim mais ou menos esse ciclo eu não sei e eu não entendo aqui nós somos bebês diga bebê você é um bebê espiritual não interessa a sua idade deu pra entender? quando eu e você nós nos convertemos quando eu me converti eu já era cristã mas o que eu sabia de Bíblia era muito raso o que eu sabia de Bíblia era que o Senhor é o meu pastor e que nada me mas eu nem sabia qual era o final do versículo eu nem sabia que isso aonde estava na Bíblia talvez você olhe e fale até hoje eu não sei aonde isso está na Bíblia mas vocês conseguem entender que quando a gente se converte a gente talvez já conheça Deus já saiba quem é Jesus já conseguem entender que realmente existe um cristianismo mas a gente se converte e a gente consegue entender que nós somos bebês espiritual porque a Bíblia nos garante isso então eu já vou ouvir falar da Bíblia mas eu não conheço a Bíblia e o poder de Deus talvez eu já ouvi falar mas eu não entendo o poder de Deus seu bebê está aí? se eu perguntar alguma coisa para ela vai me responder? não vai erga seu bebê para eles verem esse bebezinho não vai me responder nada por quê? porque ele é inocente ele não sabe e ele não entende mas aí a gente vem na igreja se converte começa a mudar de ambiente começa a vir mais cultos e aí os seus olhos espirituais se abrem você consegue entender isso? estão entendendo aqui o que eu estou falando? seus olhos espirituais se abrem e a partir desse momento você começa a entender um pouco do que está sendo falado então você se torna uma criança espiritualmente falando quando você se torna uma criança você ainda não sabe eu não sei mas eu começo a entender tem uma criança aqui de 5, 6 anos? eu pedi para deixarem uma criança minha aqui, né? tem uma criança aqui embaixo de 5, 6 anos? vem cá essa menininha vem cá corre aqui vem cá comprovar o que eu estou falando vamos ver tomara, né? essa criança é inteligente pra caramba hoje em dia as crianças nascem sabendo vamos fazer uma pergunta para ela para a gente comprovar vem cá Oi? como que é seu nome? Ana Beatriz Ana Beatriz a pastora vai perguntar uma coisa para você quantos anos você tem? 5 Ana Beatriz está vendo aquela tomada ali? está vendo? sim? estou você pode pôr o dedo ali? não por quê? porque toma choque toma choque? e de onde vem a energia elétrica que vem ali naquela tomada? não sei não sei obrigada amor, tá? pede para sua mamãe explicar de onde vem a energia elétrica então deu para entender que aqui eu não sei mas eu já começo a entender as coisas caramba, ali tem uma tomada se eu pôr a mão ali eu vou tomar um choque ela já sabe que ela toma um choque ela já começa a entender algumas coisas só que ela não sabe qual é a fonte daquele poder ela não sabe de onde vem a energia elétrica e esse é o ciclo que acontece nas nossas vidas quando eu e você se convertemos só que aí a gente começa a crescer crescer, crescer em Deus e nós nos tornamos adolescentes diga, adolescente oh, idade boa, hein? Deus me abençoe, né Gabi? com dois adolescentes em casa um terceiro vindo e o pai ali que tem seis filhos sabe o que acontece na adolescência? lembra da sua? que a gente sempre acha que a gente é certinho e sempre acha que o pai e a mãe que estão errados é verdade ou não é? na adolescência eu já sei já sei de tudo é verdade ou não é? e eu já entendo de tudo então eu já conheço a Bíblia porque aqui eu já tenho um tempo de cristão então eu já entendo a Bíblia eu já sei que se eu botar a mão ali eu vou levar um choque eu já sei de onde vem a energia elétrica e aqui é um momento em que nós avançamos como filhos de Deus nós crescemos em Deus nós aprendemos mais a palavra de Deus nesse tempo mas quando nós somos adolescentes é uma fase perigosa sim ou não? na adolescência é uma fase perigosa porque a gente pensa que sabe de tudo que já viu tudo que já viveu tudo mas na verdade a gente é inocente não sabe de nada a gente não sabe os perigos que há lá fora e saímos por uma guerra achando que agora porque eu conheço a Bíblia porque eu tive uma experiência com Deus eu posso tudo naquele que me fortalece mas me esqueço que a palavra de Deus também me manda ser sábio me manda ser prudente nessa fase o meu filho na adolescência meu filho está querendo dirigir e ele quer dirigir ele quer dirigir ele quer dirigir e ele não entende porque é que ele não pode dirigir não, mas eu quero dirigir mas me dá a chave do carro me dá a chave do carro calma criança calma vai chegar o dia que você vai poder dirigir o seu carro sozinho então ele acha que ele já sabe e ele já entende e outro dia eu levei a ele até não fui eu na verdade foi a Bruna levou ele no estacionamento da escola dele lá e ele dirigiu direitinho o Biga trouxe ele aqui no estacionamento do cowboy ele dirigiu direitinho fez baliza de primeira fala sério aqui teve gente que levou até hoje não faz baliza de primeira já tem carteira há 30 anos o menino fez por quê? porque ele já sabe ele já entende mas a palavra de Deus fala que eu e você temos que crescer e ter maturidade diga maturidade e quando chega a época da maturidade nas nossas vidas é o que Deus espera de nós sabe o que acontece quando a gente se torna madura em Deus eu já sei eu já entendo mas na verdade eu quero mesmo é entregar tudo nessa fase da maturidade eu quero obedecer nessa fase da maturidade eu já sei da onde vem a energia eu já sei o que a palavra de Deus fala mas eu começo a ouvir ouvir mais a Deus e se Deus está me mandando ir pra frente eu vou pra frente quando eu sou madura e Deus manda eu parar eu faço o que? eu paro e se Deus mandar dar dois passos pra trás sabe o que você faz quando você é maduro? você dá dois passos pra trás porque você se tornou madura em Deus você já não pensa que você vai conquistar o mundo e que você pode dirigir que você pode fazer tudo você começa a ouvir quando a gente chega na maturidade com Deus a gente começa a analisar a gente começa a pensar mais isso acontece na nossa vida natural e dentro da nossa família quando você não é pai e mãe você enxerga seu pai e sua mãe de uma forma quando a gente se torna pai e mãe o que acontece com as nossas vidas? a gente começa a enxergar de outra forma quando a gente chega nesse ciclo aqui da maturidade a gente começa a viver por fé quando você chega nesse ciclo nada mais te abala você tá conseguindo entender? nada mais te abala você começa a ter ouvidos de novo pra aprender novas coisas Deus, será que tem coisas que eu não sei que eu não entendo? me mostra quando a gente se torna maduro mesmo que a gente já saiba a gente não sai por aí querendo contar pra todo mundo eu já sei eu já sei eu já sei já tentou contar quem tem filho adolescente tentou contar alguma coisa pra ele ele fala o que? pra você eu já sei eu já sei filho, toma cuidado leva o guarda-chuva pode chover ai mãe, eu já sei esse é o momento que a gente ainda é criança diante de Deus mas chega o momento em que a gente começa a ouvir de novo tá fazendo sentido isso pra você? o que Deus espera de nós como igreja é que a gente entre nesse novo ciclo como igreja é nesse novo ciclo que nós como igreja estamos entrando sabe qual é o ciclo da maturidade? eu entendo que eu não sei de tudo eu entendo que eu não preciso entender de tudo eu tô pronto pra ouvir e se Deus mandar fazer eu vou fazer se Ele mandar fazer eu vou obedecer porque eu não sou mais um adolescente espiritual amém? mas aí como é que eu e você vamos vencer essa guerra eu já tô terminando revestidos da armadura de Deus quando chega nesse momento ali a gente começa a entender que peraí existe uma guerra sim o mundo espiritual é real e eu preciso avançar no mundo espiritual também existe uma guerra sendo travada e aí eu começo a entender que eu preciso ter a armadura de Deus mostra pra mim uma armadura de Deus ali na tela e no mundo espiritual é assim que você está amém? revestido da armadura de Deus só que na verdade essa daqui é a expectativa essa é a realidade essa é a expectativa agora mostra a realidade essa é a realidade tá dando pra entender? quando a gente fala do poder de Deus preste bem atenção que você vai guardar isso no teu coração pra sempre quando a gente é maduro em Deus a gente entende que a armadura de Deus não é algo com aquele céuzinho azul atrás aonde tudo dá certo tudo é bonito aonde tudo é flores a gente começa a entender que a armadura de Deus é feita pra uma guerra e a realidade das nossas vidas é aquela segunda foto aonde há uma guerra diga guerra agora vamos voltar lá em Efésios 6 de novo e agora a gente vai terminar entendendo essa armadura 6, 10 de novo finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vocês que são maduros em Deus e que entendem que já não são mais crianças espirituais que já não são mais adolescentes espirituais mas que são maduros espiritualmente que entendem que o mundo espiritual é real vocês que entendem que o mundo espiritual é real e vocês que hoje vão começar a entender precisam entender que nós precisamos de uma armadura espiritual nós precisamos ser revestidos do seu forte poder se fortalecer no poder do Senhor e vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra os seres humanos a nossa luta não é contra as pessoas mas contra os poderes e as autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal o poder de Deus e a armadura de Deus para as nossas vidas elas são feitas para o dia mal diga o dia mal mas como a gente sabe que o dia mal vai chegar nas nossas vidas como você sabe que ah talvez hoje ou amanhã vai ser um dia em que algo vai acontecer e vai chegar o dia de chorar porque a Bíblia mesmo fala que nós podemos ser abalados mas nós nunca seremos destruídos no mundo vocês vão ter aflições mas tenha bom ânimo eu já venci por vocês se revistam de autoridade e enfrentem o que vocês precisam enfrentar se eu e você não sabemos quando será o dia mal nas nossas vidas isso quer dizer que nós temos que todos os dias nos revestir dessa armadura porque a guerra atrás de nós a guerra pela nossa alma pela nossa mente pelo nosso coração não é aquele céu azulzinho de algodão a guerra para te tirar dessa cadeira para te tirar da igreja por causa de um pipipipipipi de irmão é enorme e ela está acontecendo agora mesmo se você fechar os teus olhos naturais e abrir os teus olhos espirituais a guerra nas nossas vidas é real e ela acontece para o que? para que você deixe o seu casamento a guerra acontece para que você abandone os seus filhos a guerra acontece para que você saia da igreja a guerra na sua vida acontece para que você saia falando mal dos próprios cristãos saia falando mal de igreja é engraçado porque isso é muito triste nas nossas vidas deveria ser triste para todo mundo assim como é para mim ver gente reclamando de igreja e de crente poste que reclama de igreja e de crente nós somos um só quando Deus olha para a terra ele nos vê como um só ai mas fulano de tal é filho não é filho da Dilma faça meu favor se não é vamos orar pelo cidadão e se for filho lá do presidente o cara vamos orar pelo cara porque ele é cristão ele é sangue do meu sangue ele é carne da minha carne porque diante de Deus nós somos um só corpo vocês conseguem entender isso? a gente tem que aprender que quando estão falando de um cristão estão falando de mim também se está doendo nele ah mas ele é um mau caráter começa a ler a palavra pega filipenses ali efésios começa a ler Paulo exortando esse povo aqui que você vai sair exortado porque eu amo eu amo Paulo porque ele pegava uma madeira e descia o sarrafo e sabe o que ele falava? se o irmão está mal não está está mentindo não mentindo ora para que ele se converta e tenha uma completa conversão na vida dele não fica metendo o pau e falando que o cara está em pecado porque senão você vai estar também porque o pecado dele é o meu pecado porque nós somos um só diante de Deus ah usa isso mas não usa isso mas deu para entender? então se você é dessa igreja se você entende isso como algo poderoso no teu coração aprenda a defender o reino pelo qual você todos os dias luta aprenda a defender ter esse reino isso demonstra sabe o que? maturidade igreja é isso que Deus está esperando talvez você venha aqui nessa igreja e fale de novo falando a mesma coisa é porque é isso que Deus espera de nós quando algo começa a ser repetitivo nos nossos ouvidos é porque Deus está querendo falar conosco sim ou não? quando Deus quer falar com você ele chama a sua atenção ele chama a sua atenção para aquele assunto e você ouve falar aqui na esquina em casa onde você está você liga a TV e tem gente falando do tal assunto Deus quer chamar a nossa atenção porque ele quer que a gente demonstre o amor dele e o amor dele é aperfeiçoado com o poder dele amém? mas para que a gente possa vencer essa guerra que tenta te tirar daqui todos os dias por causa da pessoa do lado dos seres humanos ou tenta te tirar daqui por causa do pastor ou de não sei quem ou papapá papapá blá 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 que o diabo é cheio de blá 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 e tenta sempre nos destruir para que você consiga vencer você precisa sair daqui nessa noite revestido com essa armadura amém? sabendo que essa armadura não vai ficar só você como um guerreirinho um escudinho bonitinho com o céu azul essa armadura você vai sair daqui se defendendo porque há uma guerra pela sua vida há uma guerra essa semana há uma guerra agora há uma guerra há uma guerra há um reino que nunca antes se levantou com tamanha força o reino das trevas nunca antes na história se levantou com tamanha força se você é cristão há um tempo você sabe do que eu estou falando muitos creem que esses são os últimos dias eu creio nisso todos os dias eu falo Senhor é hoje que o Senhor vai voltar eu queria que fosse você queria também? eu falo Senhor volta logo volta logo Senhor volta hoje volta amanhã Senhor a gente anseia por isso eu falo Deus eu quero ver a tua face Senhor eu só não peço pra morrer que daí vai ser difícil pedir pra morrer eu falo Deus enquanto eu tenho um propósito nessa terra eu quero viver porque eu quero cumprir ele quero que o meu propósito seja completo mas contudo Senhor volta logo porque o reino das trevas tem tentado dominar os nossos filhos tem tentado nos dominar tem tentado dominar essa geração são tantas tantas coisas é tanta pressão nós temos que entender se há uma pressão das trevas é porque o poder de Deus também está se levantando com força é porque o rei está chegando pra perto da terra você consegue entender? o diabo não chuta cachorro morto se o diabo está se levantando se as trevas estão se levantando é porque o poder de Deus está sendo derramado como nunca antes visto é porque eu e você temos que nos levantar no poder como nunca antes visto mas não interessa onde você está guerreiro não interessa se você está ferido não interessa se as pessoas te feriram se o pastor te feriu a igreja te feriu seu patrão te feriu a mulher o marido os filhos o que interessa é que há o poder de Deus pra te aperfeiçoar e se você é um guerreiro ferido você tem que entender que Deus está te chamando nessa noite pra maturidade aonde você obedece aonde você ouve aonde você entrega não me interessa mais nada eu não preciso sentir arrepio nenhum eu sou um guerreiro do Senhor e eu avanço porque é isso que Ele espera de mim mas mas como a gente vai vencer essa guerra se revestindo dessa autoridade que há nessa armadura essa armadura de Deus assim lá em Efésios 10 no 14 assim mantenham-se firme singindo-se com o cinto da verdade preste bem atenção no que eu vou falar essa armadura de Deus é o poder de Deus tão real pra mim e pra você pode nos proteger de qualquer cilada do inferno você pode ser liberto daquilo que está te oprimindo nessa semana nesse dia agora o poder de Deus ele é tão real nas nossas vidas mas essa armadura é algo tão sério de ser vestido porque ela requer ela requer de nós uma postura diga uma postura não adianta hoje se bater uma guerra no país eu querer mandar guerreiros despreparados pra essa guerra sabe o que vai acontecer com a nossa geração se eu mandar todo mundo que foi lá e tinha um parente dentro do quartel e conseguiu uma baixa ó sabe né com saco mé né um monte de mãe pedindo pra faz meu filho aí assina aí pra meu filho sair fora do quartel eu falo porque se alguém trabalha ali no quartel quando der a idade do meu filho acho que eu vou pedir essa assinatura tô brincando mas se tiver uma guerra hoje adianta mandar uma criança pra guerra o que vai acontecer vai morrer adianta eu mandar um bebê pra guerra não adianta por isso que a gente tem que crescer e nem um adolescente pra guerra também não adianta mandar sabe por quê porque na guerra o adolescente também morre porque o adolescente vai querer pegar uma arma e vai falar agora eu sei de tudo o general o general tá falando eu não vou ouvir tá 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 quero matar todo mundo sim ou não consegue entender isso numa guerra a gente precisa ter maturidade a gente precisa ter uma postura pra aguentar armadura de Deus sobre você você precisa ter uma postura diante de Deus e diante dos homens uma postura de guerreiro e a armadura de Deus fala do cinto da verdade isso significa que a verdade pode te proteger a verdade é libertadora Jesus Cristo é a verdade é a vida e a palavra de Deus fala conhecereis a verdade e ela vos libertará quem é o pai da mentira diabo nosso Deus é o Deus da verdade e se você quer se revestir pra essa guerra se você é esse que quer o poder de Deus se você é esse guerreiro que quer vencer nessa geração você precisa ter o cinto da verdade como algo verdadeiro na sua vida mas você precisa ter postura diante dos homens e ser um homem de verdade ser uma mulher de verdade não ter nada escondido porque a verdade ela liberta a verdade ela pode doer mas ela liberta a verdade sempre é a melhor coisa a ser feita em todas as áreas nos negócios a verdade pode salvar os teus negócios por mais que talvez você pense meu Deus mas se eu for verdadeira nos meus negócios nesse Brasil corrupto aonde vai parar a verdade ela te liberta sabe o que porque a verdade o cinturão da verdade ela te liberta porque a sua verdade muda você já entende que você não precisa ganhar mais para ser feliz mas você pode viver com menos e viver embaixo da verdade está dando para entender por isso que para que eu e você possamos usar essa armadura completa a gente precisa ter uma postura diante dos homens e diante de Deus a palavra de Deus ali fala então do cinto da verdade vestindo a couraça da justiça a couraça da justiça ela guarda os nossos sentimentos ela protege o nosso coração o nosso coração é daqui que sai a fonte de tudo aquilo que nós pensamos todo sentimento nosso é guardado com a couraça da justiça a couraça da justiça ela guarda o teu ar que você respira lembra daquele tinha um videozinho na internet acho que era Joseph Klimber lembra desse? quantos lembram desse vídeo? uma galera lembra que esse menino ele perdia uma perna mas ele continuava ele perdia um braço ele continuava ele perdia não sei o que lá ele continuava lembra? mas ele ia se arrastando mas ele continuava por quê? porque ele tinha essa parte do corpo ainda se você usar a couraça ela te protege a couraça ela protege os teus sentimentos ela protege o ar que você respira ela protege o alimento que você come ela te protege a outra parte da nossa armadura é o evangelho da prontidão do evangelho da paz o que é o evangelho da paz? o que é o evangelho da paz? é ter paz com todos os homens é ter paz no trânsito é ter paz com o vizinho é ter paz dentro de casa que é o principal porque a paz lá fora às vezes é tão fácil mas dentro da nossa casa às vezes a paz é tão difícil começando por mim a gente não se irrita? se irrita não é irritante a gente como pai querer o melhor e muitas vezes receber o tratamento que você não gostaria é irritante mas nós temos que manter a paz como filhos de Deus nós temos que manter a paz um com os outros isso diz respeito de uma postura no natural e no espiritual e você só consegue levar o evangelho da paz se você tiver maturidade pra isso outra parte que nós devemos usar o escudo da fé diga o escudo da fé sabe o que o escudo da fé te faz? sabe o que a fé faz na sua vida? ela te livra das pessoas ela te livra daqueles que tentam falar que você não é daqueles que falam que a sua conversão não é real daqueles que falam ah mas eu sei o que você fez e o que você faz ó eu e o pastor a gente encontra toda semana alguém que quer falar de alguém dos nossos filhos daqui ah mas o fulano de tal eu preciso te contar uma aí essa semana eu tava com o Biga e falaram ó o fulano de tal você precisa conversar com ele pastor aí o Biga falou é e o fulano de tal como é que tá o seu irmão que ia lá na igreja não sei o que não sei o que na hora o cara se ligou entendeu sabe o que o escudo da fé faz nas nossas vidas quando alguém tenta te acusar você pega e usa o escudo da fé quando alguém tenta falar pra você que você vai falir você usa o escudo da fé o meu Deus é maior do que tudo e se eu falir eu vou me levantar se eu cair eu vou levantar o escudo te livra das setas que Satanás tenta jogar em você todos os dias ele te livra mas a gente precisa entender uma coisa aqui preste bem atenção aprenda a discernir as pessoas que são do contra e aqueles que são realistas quando a gente tem maturidade a gente aprende essa palavrinha aqui como é que é ouvi dentro de várias áreas do casamento é uma área que a gente precisa aprender a ouvir solteiros porque as vezes a gente acha que todo mundo é do contra né ai vou usar o meu escudo da fé aqui porque ninguém quer que eu case com a fulana mas as vezes é alguém mais maduro que está vendo algo que você não está vendo então você precisa discernir se realmente essa pessoa é do contra ou ela é realista agora quando você discernir que a pessoa é do contra e que ela quer te deixar pra baixo você vai usar o que? o escudo da fé o que Deus tem falado pra mim a fé é a certeza das coisas que não se vê a convicção dos fatos que ainda não aconteceram amém? é isso que você tem que levar no teu coração o capacete da salvação aqui ó usem também o capacete da salvação o capacete da salvação ele guarda a nossa mente o capacete da salvação ele não deixa você errar o caminho o capacete da salvação numa moto é algo que tem que ser usado é lei não é? na nossa armadura também deve ser lei nos protege nos protege sabe do que? nos protege de cair e não morrer o capacete da salvação te protege de você cair e conseguir se levantar porque a nossa cabeça nossa mente é uma área frágil o capacete da salvação faz com que você não se perca no meio das suas amizades tá fazendo sentido pra você? sim ou não? sim? e por último a espada do espírito usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus a palavra de Deus que é viva e que dela sai poder se você pegar a palavra de Deus a partir de hoje eu vou te deixar um desafio aqui se você sair daqui e falar Senhor eu quero ser revestido do teu poder eu quero aprender mais de ti eu quero que essa palavra fale comigo Senhor de uma forma especial se você sair daqui e botar aí no seu celular pelo menos 10 minutos por dia gente 10 minutos é muito pouco 5 minutos então é pouquíssimo se você falar assim todos os dias eu vou estudar essa palavra aqui por 10 minutos tá me ouvindo igreja? tá ouvindo meus filhos? se cada um aqui se dispor não diante de mim mas diante de Deus de todos os dias buscar em Deus usar a espada que ele nos dá que é a palavra dele todos os dias você se dispor a ler 10 minutos por dia sabe o que vai acontecer? nada pode te parar nada pode te deter nada pode nos parar nada pode nos deter porque nós seremos revestidos do poder e da glória de Deus amém? mas pra que isso aconteça eu e você devemos estar vestidos da armadura completa precisamos então usar a verdade precisamos nos proteger os nossos sentimentos precisamos usar a sandália que leva as boas novas da salvação aonde a gente vai a gente precisa usar o nosso escudo da fé que nos livra daqueles que querem nos tirar do caminho a gente precisa usar o capacete da salvação que nos faz cair levantar e não morrer e a gente precisa usar a palavra de Deus como algo verdadeiro e eficaz na nossa vida amém? feche seus olhos eu quero que nesse momento você comece a colocar os teus pensamentos coloque os teus pensamentos agora num mundo que não é real mas num mundo que é espiritual pra que abram os seus olhos espirituais nessa noite pra que você venha entender mais desse poder desse poder que pode te revestir nessa noite pra que você possa sair daqui revestido de autoridade porque a nossa autoridade em Deus ela é restaurada a partir da hora que nós nos tornamos filhos de Deus ele restaura a nossa autoridade ele restaura aquilo que nós somos diante dele os nossos pecados são jogados no mar de esquecimento e o sangue de Jesus nos cobre e quando nós tomamos uma decisão quando nós tomamos uma decisão diante de Deus de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor de caminhar com ele de realmente ter uma sede pelo reino dele quando eu tomo essa decisão na minha vida tudo muda os meus olhos espirituais se abrem e quando os nossos olhos espirituais se abrem o nosso mundo natural ele é mudado automaticamente porque nós começamos a aprender uma nova maneira de se portar uma nova maneira de viver e nessa noite se você entrou aqui pela primeira vez ou talvez você já tenha vindo vindo vários cultos mas você ainda não se sente filho de Deus você ainda não sente que realmente você faz parte dessa família de Deus é algo simples com seus olhos fechados é algo simples de ser feito você vai confessar com os teus lábios quem é Jesus na sua vida você vai confessar com o teu coração diante do mundo natural e diante do mundo espiritual que você se torna um filho de Deus através de Jesus essa oração é nada mais nada menos do que reconhecer que Jesus Cristo é o filho de Deus e que somente através dele há salvação e que somente ele pode sim ser aquele que leva diante de Deus os nossos pedidos quando nós aceitamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor nós deixamos de lado tudo aquilo que nos levava e nos impedia de ver a Deus verdadeiramente e nós entramos pela porta e pelo caminho que é Jesus porque somente ele pode nos levar para mais perto de Deus somente Jesus Cristo tem o poder e a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra somente Jesus pode morrer e ir até o inferno e ressuscitar dos mortos e pegar a autoridade nas suas mãos somente Jesus Cristo pode fazer isso por nós porque somente ele tem todo o poder todo o domínio pelos séculos dos séculos porque ele entregou a vida dele por nós o sangue de Jesus é esse que nos limpa dos nossos pecados é esse que nos leva diante de Deus é esse que nos torna filhos e filhas de Deus e se você não tem a certeza no teu coração de que você já fez a sua oração se você tem dúvida ainda no teu coração se isso é verdadeiro e é real e é real pra você se você tem uma sede por mais e pelo poder de Deus essa é uma noite de salvação é uma noite de salvação e não só de salvação de cura e de restauração porque Jesus Cristo ele sim nos leva a vida eterna mas ele também nos dá uma vida de paz aqui nessa terra e se o desejo do teu coração é aceitar Jesus como o Senhor da tua vida é declarar diante dos homens e diante de Deus que você aceita que Jesus Cristo é o único Senhor da tua vida você vai erguer a tua mão eu não vou pedir pra você vir à frente mas você vai erguer a sua mão numa atitude de fé crendo 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 no teu coração crendo no teu coração crendo no teu coração crendo no mundo espiritual de que isso é real de que Jesus nasceu de que ele viveu de que ele morreu e de que ele ressuscitou quando você ergue a tua mão você está confessando você está confessando no mundo espiritual eu creio e eu aceito o sangue de Jesus sobre a minha vida que me liberta e que me livra de todo o pecado pega a sua mão bem alto você vai repetir uma oração comigo você vai crer você vai professar com os teus lábios mas você vai crer no teu coração que a partir de hoje a tua história é mudada a partir de hoje a tua história é mudada e o teu nome é escrito no livro da vida e de lá de lá nada pode tirar nada pode apagar o teu nome do livro da vida se você decidir nessa noite ter uma vida reta diante de Deus se você decidir endireitar os teus passos nada pode te deter nada pode tirar o teu nome do livro da vida porque você se torna um filho de Deus e os filhos eles tem direitos ele tem direito Senhor Jesus eis-nos aqui nessa noite rega a sua mão e repita a sua oração comigo fale Senhor Jesus Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador eu reconheço que sou pecador eu reconheço que preciso de ti eu reconheço que preciso de ti eu reconheço que Jesus Cristo é o filho de Deus que nasceu cresceu que morreu mas ressuscitou e é a Jesus Cristo que eu entrego a minha vida que eu entrego a minha alma que eu entrego o meu coração que eu entrego a minha vida e declaro que ele é o meu Senhor que ele é o meu Salvador e que ele é o único que pode me levar a Deus e que a partir de hoje eu me torno um filho e uma filha de Deus um filho e uma filha de Deus em nome de Jesus amém continue com seus olhos fechados você queigou as suas mãos eu vou orar e eu quero que você nesse momento você possa imaginar o trono de Deus você possa sentir o trono de Deus e o amor de Deus vindo e te tocando porque ele é real o poder de Deus ele é real ele é mais real do que o mundo natural e você vai sentir esse amor esse poder vindo sobre a tua vida de uma forma sobrenatural Pai em nome de Jesus há pessoas aqui que ergueram as suas mãos há pessoas aqui que aceitaram a Jesus Cristo como seu único Senhor Pai nos achegamos com a igreja diante de Ti e te pedimos que essas pessoas Pai tenham Senhor uma experiência contigo tamanha nessa semana nesses dias que elas nunca mais venham a se perder da tua presença Pai eu te peço que em nome de Jesus elas venham a ser alcançadas restauradas escreve o nome deles no livro da vida Senhor e ensina-nos Pai a andar contigo eu te peço em nome de Jesus cada um alcance-os 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 Pai porque Senhor sabemos que há festas nos céus quando alguém se entrega diante da tua presença e faz essa oração crendo no seu coração que isso é verdadeiro que isso é eficaz que isso é puro que isso é santo nós reconhecemos Senhor como igreja que nós vamos ser aqueles que vamos aproximar essas pessoas de ti Senhor nós declaramos isso e te agradecemos Pai porque a tua família não para de crescer e muitos são aqueles que se renderam na tua presença nessa noite nós te agradecemos Pai nós te agradecemos porque o Senhor escolheu esse dia para essas vidas Pai e nos alegramos com eles em nome de Jesus Amém Amém Se você fez essa oração pela internet busque uma igreja perto da tua casa uma igreja evangélica onde você possa entrar ali e ser acompanhado por alguém se você fez essa oração saiba Deus vai te tocar nessa semana com poder com glória porque ele tem poder para tua vida em nome de Jesus Amém querido se você está aqui nessa Amém